E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dike pelo Rotom e sem dúvidas, toda franquia Mortal Kombat tivemos vários jogos icônicos que conseguiram elevar o nome do mesmo para o topo, mas também, junto com as obras-primas, também tivemos algumas tranqueiras que ajudaram a afundar o mesmo. E sendo bem sincero, alguns de seus jogos que não fizeram o tal sucesso esperado nem eram tão ruins assim. Jogos como Dead Alliance ou Armageddon ou outro da era Playstation 2, infelizmente, foram mais odiados por serem odiados do que por serem ruins propriamente dito. Eles não eram de todo mal assim, até porque a franquia nunca conseguiu se adaptar tão bem na era 3D, tendo seu último game 3D, o Mortal Kombat vs. DC, que deixou um aprendizado bem grande para o Mortal Kombat. Mortal Kombat vs. DC foi o último game da franquia pela Midway, que teve que anunciar sua falência em 2010. Apesar do público não tendo curtindo muito o jogo, ali tinha muitos elementos que eram bons, só que Mortal Kombat, infelizmente, estava saturado e a DC não queria tanta violência ao nível Mortal Kombat nesse jogo. Então, tivemos até fatalities mais soft, e isso definitivamente não é a marca registrada do Mortal Kombat. Eu lembro que alguns fatalities eram censurados e os de heróis só atordoavam o inimigo e não necessariamente matavam ele. Um diamante não lapidado, a Warner viu o potencial que Mortal Kombat vs. DC tinha e o próprio poder de Mortal Kombat, que estava adormecido há tantos anos, e há tempos não colhia frutos como antigamente. Assim, a Warner resolveu comprar parte da equipe e os direitos do jogo para poder criar o estúdio Netherrealm, que seria novos ares para a Ed Boon tentar, mais uma vez, fazer um novo Mortal Kombat. Mas, se iria dar certo ou não, não tem como ter toda a certeza do mundo. Só que agora, com a sua liberdade para criar, seria um Mortal Kombat que renascesse das cinzas? Bom, a partir de agora, a história iria mudar drasticamente. Eu confesso que eu não lembro com exatidão nem a data de aniversário do meu pai, mas eu lembro quando Mortal Kombat 9 foi anunciado. Na verdade, a data de lançamento dele, que era dia 19 de abril, um dia depois de Portal 2, do tanto que Mortal Kombat 9 me marcou. Tem absolutamente tudo nesse jogo renovado e conteúdos para, sem exagero nenhum, ser o melhor da franquia. Mas, antes do lançamento, os trailers mesmo, por si só, já criaram um hype imenso. Eu lembro até hoje, quando saiu um trailer gameplay, o jogo mostrava ser mais violento do que nunca e com os gráficos de cair o queixo. Isso sem contar que, desde o Mortal Kombat 3, ou Ultimate MK3, ou Trilogy, que no fim, é meio que tudo mesmo, só que aprimorado, a gente não tinha um jogo em 2D, pelo menos não um jogo totalmente novo da franquia. Ou seja, essa era a volta do nosso velho Mortal Kombat, só que com tudo aprimorado. Inclusive, outro trailer que eu lembro muito, era o trailer das sombras com a música Another Way to Die, da banda Disturbed, que, cara, é animal. Sério, se você nunca viu esse trailer, veja. Essa época foi tão emblemática pra mim, que eu lembro até que teve um brasileiro chamado Caleb, que ele conseguiu o CD do jogo, antes do lançamento. Mais tarde, eu até adicionei o Caleb na minha lista de amigos, e tem uma história bem legal nisso, mas eu vou deixar pra contar em um outro vídeo. O que torna o Mortal Kombat 9 o melhor da franquia não é porque sim, o jogo é simplesmente completinho, e isso até nas suas mídias físicas. Eu lembro que eu babava pelo Collector's Edition, que tinha uma escultura do Scorpion, do Sub-Zero, de cada lado, e você podia guardar o seu jogo entre eles. E também tinha uma edição que vinha com um controle arcade bem da hora naquele padrão do Mortal Kombat, que a defesa fica no meio. Mas é claro que a que eu comprei mesmo foi a versão basicona, que na época eu comprei por incríveis 149 reais no jogo que era lançamento, e sinceramente tinha sido até que bem caro na época. Mas até a versão mais simples tinha o seu valor, com o seu livretinho de propagandas e códigos pra você jogar online. Pera que hoje em dia, essa parte dos jogos são simplesmente ignoradas, que hoje só vem um manual preto e branco. Bom, mas é claro que não é o manual que mais importa, e sim o jogo. O jogo, além de ter 27 personagens e um a mais pra Playstation, que era o Kratos, personagem esse que encaixou muito bem com a temática do jogo, e que demonstrava que ele vinha pra ser um jogo mais brutal do que o anterior, ou até mais brutal que nunca, ainda depois foi adicionada 4 DLCs, a Scarlet, Rain, Kenshi e Fred Kruger. Com um elenco desse, o que precisava acertar mesmo agora era na gameplay. Introduzindo golpes com aprimoramento e X-Ray, Mortal Kombat simplesmente deixou tudo mais dinâmico do que nunca, e divertido. E isso sem contar o modo tag, que até hoje eu não entendo o porquê Diabos não tá presente nos jogos atuais da franquia. O modo tag é a evolução dos jogos de luta pra jogar com um amigo contra ou junto. Sim, dava pra você jogar Mortal Kombat 9 junto com seu amigo online, deixaram a experiência muito mais divertida, e diferente de um modo tag de Street Fighter, Cross Tekken ou Tekken Tag, que nesses, quando um perdia toda a vida, e mesmo que seu companheiro tivesse vida, o round acabava. No Mortal Kombat não, quando a vida de um personagem acabava, ele voava pra longe da tela, e o outro chegava pra continuar, da onde o primeiro parou. Era muito legal assim, era fenomenal. O melhor modo tag dos jogos de luta que eu joguei, que é uma pena não ter mais isso, O modo história era inspirado no Mortal Kombat vs. DC, e que ficou muito bom, apesar de ter algumas brigas bem bobas, como essa daí. Dê-la um desprezo, por favor? Vou fazer meus olhos sofrerem. Então, qual é o problema com você e a Sonya, de qualquer forma? Ela está fumando quente. Não é assim, eu sou o seu CEO. Sônia, assim, sob a minha comandão? Você vai querer parar de falar agora. Mas se não é assim, você não vai se preocupar se eu... A história do jogo tenta tapar todos, ou pelo menos, maioria dos buracos que ficaram abertos ao longo dos anos da franquia. Isso porque ela não é um reboot total, e sim um soft reboot, em que Raiden, do Armageddon, manda uma mensagem para Raiden do passado para mudar o futuro. Quase que a própria Netherrealm tentando voltar no passado e não cometendo o erro de lançar Mortal Kombat em 3D, e sim, se mantendo 2D. O primeiro torneio é onde Mortal Kombat 9 começa. Englobando a história do Mortal Kombat 1, 2, 3, o Mortal Kombat 9 altera algumas coisas na franquia muito importante, como Smoke se tornava robô, e agora com a intervenção do Raiden, quem se torna robô foi o próprio Sub-Zero. A história desenrola de forma muito agradável, capítulos que você joga com personagens de cada vez, copiadas até por Street Fighter V e outros jogos de luta, de tão bem feito que foi. Apesar de não ter sido criação do Mortal Kombat 9, se inspirou lá no Mortal Kombat vs. DC, e o conteúdo não acabava por aí, porque quando eu digo que o jogo é completo, não é da boca pra fora, além do elenco, modo história e o melhor modo tag da franquia, e talvez dos jogos de luta, Mortal Kombat tinha um modo todo reformulado da cripta, que hoje foi aprimorada, mas na época dava pro gasto, de forma que ficou muito legal andar pro lado e pro outro em primeira pessoa, e procurando coisas pra comprar, desbloquear roupas ou fatalities, sem ser pay to win, de forma justa e honesta com o que o próprio jogador jogou, e também tinha susto lá na cripta, mas essa parte a gente deixa de lado. Isso sem contar na torre do desafio, que de acordo com o próprio Edboom, muitos jogadores não iriam conseguir terminar ela, por causa do seu grau de dificuldade, eram 300 desafios que variavam entre luta sem braço, com narcolepsia, ou até contra todos os chefes de uma vez só, e caso você não saiba o que é narcolepsia, do nada você tá falando e dormir, é isso. Alguns desses efeitos que mudava o combate, dava pra você jogar até no modo versus, que no caso, você podia jogar contra o seu amigo sem braço, sem cabeça, com narcolepsia, e tudo isso tornava o conteúdo muito dinâmico, não era só o modo versus normal, você tinha essas mudanças também, seja jogar em tag, ou seja, trocando as regras da batalha. O online do jogo tinha partidas por matchmake, ou por salas, além do modo rei da colina, que era uma versão online do clássico, quem perdeu, passa o controle. Este sendo bem legal, porque você escolhia um avatar e podia ficar elogiando, ou vaiando a luta dos outros participantes. E essa era a parte mais legal, ficar jogando tomate na tela. Bom, óbvio que quem tava jogando não via isso, mas quem tava de fora observando os outros, é legal ficar jogando tomate. O que eu mais fazia era jogar o modo tag online com meu irmão, enfrentando outras pessoas era impagável, trazia horas e horas de diversão, graças ao modo tag. Já deu pra perceber, eu sou um grande viúvo desse modo, que poderia facilmente fazer um vídeo só dele. Poxa, Edbum, por que tu tirou isso, cara? Não faz sentido, o jogo que trouxe uma evolução, vai lá na sequência e remove essa evolução. Apesar dos conteúdos, era um jogo simples de jogar e de aprender também. As fases não eram poluídas como os atuais, que apesar de serem bem bonitas, às vezes eu sinto que tem coisa demais. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto isso desde o Mortal Kombat X. O 11, então, cara, às vezes tira até um pouco da minha concentração, de tanta coisa e elemento que tem na fase. Era tudo muito poluído, apesar de bonito. Cenários detalhados demais, às vezes o foco não é tão legal assim. Já no Mortal Kombat 9, apesar de ter estágios bonitos, o foco era sempre a luta. Não tirava muito você dali. E falando em luta, era simples de pegar o jeito. Diferente dos atuais, que não existe uma versão única de cada jogador, Mortal Kombat 9 era um renascimento das cinzas que a franquia apostou na simplicidade. E eu confesso que eu prefiro assim, acho mais simples de aprender e mais convidativo para novos jogadores. Apenas uma versão de Scorpion e não Scorpion A, B ou C versus Sub-0B. Isso acaba se tornando difícil de encontrar seu personagem e complicado de alcançar um meta sozinho. Você tem que ver vídeos no YouTube para saber ah, esse aqui é melhor, ah, esse aqui é pior. Aí fica um pouco estranho, tipo, você precisa estudar muito um personagem para aprender o que é bom e o que é ruim, sem contar que, no caso, você pode saber jogar com Scorpion na versão B dele, mas não na versão A. Então, deixar o jogo simples deixava o Mortal Kombat 9 único. Além da maravilha de Farsley Combos que, como sempre na franquia, requer a precisão de momento certo de apertar o botão ou só esperar o personagem cair. Mas e hoje? Como que ele se mantém? Bom, o caso dele é um tanto quanto engraçado, porque parece até que ele sofreu um boicote. Primeiro, que os servers dele estão indisponíveis, ou seja, o online do jogo não existe mais. Pelo menos não no PlayStation 3 e no PC aparentemente também está off. O 360 não vi relato sobre, mas ainda assim não adiantaria nada manter o servidor on, até porque simplesmente não dá para você comprar Mortal Kombat 9. Exatamente. A Netherrealm removeu de todos os lugares que daria para comprar Mortal Kombat 9 digitalmente. Claro que você pode encontrar, sei lá, no mercado livre, uma mídia física. Mas o jogo para comprar digitalmente, ali, original, você não vai encontrar nas lojas oficiais. A única informação que você tem é que na Steam o jogo foi retirado por pedido do próprio estúdio. Então, não dá para você saber exatamente o motivo e ele ainda é obscuro. Mas, o que boatos dizem é que foi por conta do personagem Fred Kruger que os direitos dele foi readquirido por outro estúdio. E ao invés de remover o personagem do jogo ou renegociar o personagem, a Netherrealm resolveu interromper a venda do jogo. Basicamente, Fred fez um grande pesadelo. É, tá aí a ironia. Um jogo tão amado da franquia, tido por muitos como o melhor Mortal Kombat, simplesmente saiu de circulação por causa de uma besteira. Pelo menos, no Pirate Bay ainda tá aí. Então, você ainda pode baixar lá, se é que me entende. Sem dúvidas, o game renovou trazendo gueshes, que primeiro veio ali o Kratos e depois veio o Freddy Kruger. E isso se tornou até uma marca registrada na franquia. O sistema de luta também renovou. A própria franquia conseguiu respirar sossegada, já que sabia que o sucesso de Mortal Kombat 9 garantia um novo caminho pra trilhar com os games, animações e filme de Mortal Kombat. Tudo isso por causa do renascimento das cinzas que Mortal Kombat 9 foi. O jogo com tanto conteúdo que é divertido até offline, coisa que hoje os jogos de luta não conseguem fazer tão bem. E se você jogou o jogo, não tem como esquecer o Primeir Golpe, que era um erro de português e tinha vários erros de legenda. Há boatos também que Mortal Kombat 9 pode sair um remake, ou um anúncio do algo do tipo em breve, com notícias ainda esse ano, já que o próprio Ed Boon disse que já passou o tempo suficiente pra ter um remake de Mortal Kombat 9. Isso sem contar em outros indícios que o Mortal Kombat 12 teria uma mecânica mais semelhante com o 9. Mas isso só o tempo dirá, até porque outras promessas como o remake dos clássicos, no caso o 1, 2 e o 3, ou o Shaolin Monks, o Ed Boon também já deu uma flertada, mas nunca saiu além de uma nota oficial. No caso, ele só fala isso no Twitter dele e depois a gente fica chupando o dedo esperando uma notícia sair. Sério, se tem jogos da franquia que merece um remake, é justamente o Shaolin Monks e o Mortal Kombat 9. Bom, outra polêmica também que envolvia o Mortal Kombat 9 é que as mulheres eram muito sensualizadas. E realmente, toda mulher nesse jogo tem um peitão, bundão e pouca roupa. Depois, no Mortal Kombat X e XI, eles resolveram cuidar melhor disso e deixaram elas menos sensualizadas. E se fosse haver um remake desse Mortal Kombat 9, talvez eles iriam reduzir ou arrumar o visual das personagens femininas do game. De qualquer forma, eu com certeza ia amar ver o Mortal Kombat 9 de volta, assim como também iria amar ver o próprio Mortal Kombat Shaolin Monks de volta. Mas eu quero saber sua opinião. Você jogou esse MK? Curtiu? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. Pretendo trazer um outro vídeo conversando sobre o Shaolin Monks, que também era um Mortal Kombat muito da hora. Apesar de ser um spin-off ali da franquia, não deixa de ser da hora. Mas é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Valeu, falou e até a próxima. Fui!